ao vivo ao vivo e a cores estamos todos aqui garrados na orelha para mais uma live do BDA aí está o primeiro boa noite Enio Lima toda área boa noite beleza ele estamos juntos jovem é isso aí moçada do BDA estamos aqui todos garrados na mesma orelha sempre a orelha do comprometimento com a qualidade e a honestidade né moçada fala a verdade e fala nisso vocês viram pelo título da live né olha aí Gustavo Silvino boas noites garrado na orelha então garrado na garrado na orelha Diogo Micheletti boa noite então galera me dá bora para a live garrado na orelha é isso aí moçada acho que vocês vão esperar a galera chegar aí eu tô pregado para que que é pregado tá com você daquela canseira é hoje moçada hoje eu tô cansado hoje foi correria santa grau não ontem e hoje aí ontem eu fiquei acordado até uma meia-noite eu tinha que botar o vídeo de amanhã no ar né porque não tem vídeo para quinta-feira eu tô sem vídeo tem material gravado mas não tem vídeo mas enfim e também pronto estamos prontos talvez amanhã a gente termina com o vídeo lá tem que dar um jeito da manhã não tem algo fazer alguma coisa não sei beleza então esse aí moçada do bda e o seu canel seu canal de caminhonete classe a jason bitterberg boa noite aproveitando que não tem quase ninguém que é a Fernanda Bernadette o problema se eu falar quem é agora mesmo que não tem quase ninguém ele vai ver depois eu descobri aí vai dar pobreira boa noite boa noite milton o giovane boa noite então boa noite meu amigo o instrutor e grande chega na área chegando garra na na orelha então toma coca-gola café é bom é bom mesmo parece eu tomar essa coca-gola café ela vai fazer é feito aqui uma hora 40 minutos ela vai acabar acabando e como é que eu durmo depois e amanhã pronto o bruno marinho boa noite então boa noite bruno meu amigo o bruno eu tô aquela feijoada lá anotei na agenda viu anotei aquela feijoada na agenda eu vou fazer o quarto fazer um turismo pelo sul pelo nordeste mas não vai ser ao mesmo tempo nem eu vou ter que ir num ano para o nordeste ou todo o sul mas irei iremos iremos o teu filho é uma novia tão garrado na orelha é isso aí e uma garcinha boa noite bora lá bora lá o jason é jason leandro matembar que meu nome é tanto tudo bem aquele abração tudo bom cara graças a Deus eu tô pregada hoje graças a Deus tô cansado sabe sabe não será cansado é hoje o dia sabe Guilherme será bom né então boa noite Augusto Rampasso boa noite já tá passando melhor boa noite estamos junto aí estamos o Rodrigo Ribeiro levei minha raios para tirar um vazamento estou orando mas se lembrando na oficina não é uma igreja meu filho vai tirar os vazamentos não entendi né vai que o Zeba baixa lá Diogo Micheletti sou testemunha da Correia do Netão ontem e hoje ontem fico expediente quem é gordinho quem é esse rapaz aí eu sou um homem robusto a minha tia falou que eu sou um homem robusto então tem um negócio de gostinho aqui não e aí no Lima Netão se o nobre fica longe e bonito ou deixar a pageira aí fazer revisão brutal enquanto o homem bonito ou ele fica muito longe cara ele é um lugar mais bonito aqui mais bonito lugar mais perto cara é nobres eu vou falar de nobres do Mato Grosso ele dá para você deixar daqui lá em nobre dá 400 quilômetros é o mais perto das das digamos das regiões turísticas do Mato Grosso então dá para você deixar aqui e ir para nobres procura aí na parte nobre do Mato Grosso aí assim belezas de nobres e você vai ver o que temos aqui é o que tem nobres beleza nobres é no caminho não meia três Matheus Pereira Bernadette suas trocas de óleo eita Mazinho Santana bom noite Netão aquele abraço aquele abraço Edilson Chaves passando só para deixar um abraço beleza Flamenguista beleza estou dizendo seu pé viu Flamenguista Chico Bigode boa noite Netão e galera 4x4 Chico Bigode Rádio Patua Cátia Brumenau Santa Catarina agarrados Roberto Roberto boa noite Netão Roberto de Manaus comprei uma irmã da Garbosa em Salvador estou com 19 com ela para você dar aquele talento já estou na BR242 saindo do estado da Bahia rapaz rapaz que coisa já está vindo top 100% estou com rapaz tem outra Garbosa lá fazendo revitalização cara e agora não vem vem que não resolve vem que não resolve Nibody Fonseca boa noite boa noite Robertão chega aí que não vai dar um jeito chega aí que não vai dar um jeito fica tranquilo dá o like moçada dá o like moçada boa noite boa noite olha o Pablo olha o Pablo olha o nome Pablo Gil Juan ô meu filho esse nome é seu mesmo é um unique name que você inventou aí Pablo Gil Juan que é isso hã instrutor Netão comente a live Fabrício Militec você viu lá ele pegou o cara da Militec e tentou espremer ele mas o cara começou com uns papos meio meio nada a ver vou fazer uma live com ele também o que você acha o que acontece principalmente no momento do 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 cloro lá ele falou um monte de coisa e rolou e mostrou uns ensaios umas coisas então ainda tá mas você os Militec tem na Garbosa moçada tem na Garbosa eu não sei se esse cloro faz tanto problema assim e coisas do tipo porque a gente sabe moçada a N.P. é uma agência estatal toda agência estatal não existe pra te ajudar existe pra te extorquir e quando você aprender isso você vai parar de querer que tenha uma agência cuidando de alguma coisa então o que acontece a N.P. viu que tinha uma brecha pra cobrar mais imposto da Militec que vendia bastante na minha opinião acho que foi isso agora o problema do das parafinas coloradas como eu comentei num vídeo que eu falei sobre Militec se não ter cloro é tão importante a ponto da Militec trazer no seu rótulo não contém parafinas coloradas porque juntamente nesse quesito a N.P. apontou que o Militec tinha parafinas coloradas o cloro o ácido clorídico 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 cloro o ácido do cloro como tava na live lá dos caras então é um produto que a gente aprende como eu vou dizer pra você a gente fica é muito é muito contraditório a argumentação certo o que vale no Militec são as opiniões de pessoas que usam ele certo inclusive eu inclusive eu eu vi um motor com as bronzinas todas moídas o Militec rodou uns 20 mil quilômetros 40 mil na verdade então estruturando ainda vamos esperar mais vamos esperar eu tô usando a garbosa pra testar vamos ver qual foi o resultado vamos ver como é que eu acho que o povo comporta se vai realmente agredir a retentores coisas do tipo tem na garbosa lá um prato beleza mas eu vou ver se eu consigo combinar com alguém da Militec pra trazer um novo questionamento de forma diferente ou novos questionamentos ou alguma coisa do tipo o Tancredo boa noite boa noite o Rui sou aqui do Piaí sou fã do seu canal tenho um rádio que do Sinal e tá castanhando então Rui cara quando vocês falam assim quando vocês falam assim vocês falam pra mim assim o barulho cara castanhado e motor a diesel é a coisa mais normal do mundo entendeu agora tem que ver se esse castanho está anormal o ruído castanhado o tec 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 de motor a diesel é normal não tem como não ter se não tiver na motor a diesel e aí você tem que ver se está anormal se você está achando que está anormal tem que levar pra ver o bico do seu carro claro leva uma retífica e manda a pessoa da retífica ver pra não ser o que que é isso aí beleza mas geralmente é bico o giovani netão poderia me ajudar tem uma W493 ela tem um barulho na palanca da tração quando está em marcha lenta quando puxa a alavanca para o lado o barulho para pode ser a mola descentralizadora o giovani pode ser a mola ou a cúpula da alavanca está muito gasta ou a própria alavanca cara procura no canal aí desmontando a alavanca da tração procura lá eu mostro um tutorial como tirar a alavanca e examina essa mola aí e o e a cúpula da tração certo dá uma olhada lá que você vai ficar sabendo exatamente o que está acontecendo beleza Leandrão Oliveira agora um feliz proprietário de SW4 Bononietão chegando garrado quando tem vídeo da Rádio do Sorocaba é no Dimas cadê o Dimas cadê o Dimas Leandrão sábado agora vocês viram o título da live viu moçada SW4 2002 certo moçada vocês acreditam que o Silveira morador de Curitiba Paraná seguidor do nosso canal inscrito do BDA falou que vinha e veio mesmo falou que vinha e veio mesmo ele montou na na negona dele a que ele chama na negona montou e veio chegamos aí agarramos na orelha ele já trouxe bastante peça o resto a gente tinha aqui a grande maioria e ele pediu algumas peças no moçada só que essas peças vão chegar aqui sábado cara moçada eu queria que a caminhonete dele fosse com o leite do sábado só que não vai dar porque o vídeo vai acabar no sábado então não tem como fazer o vídeo pro sábado então o que acontece eu acredito Leandrão que o próximo sábado será o vídeo da caminhonete do Sorocaba a Sorocabana beleza então se tudo é certo a Sorocabana vai ver o seu vídeo próximo sábado top José Maria boa noite então garrado na orelha José Maria você escreveu quase certo é garrado na orelha que escreve Fabiano Matolog coloquei série pra assistir enquanto janto mas a live é melhor garrado na orelha isso aí meu amigo o Newton Eduardo Carvalho Marete também é o nosso garrado na orelha das live uma dúvida meu amigo a instalação de qualquer filtro prévio purifilter pode forçar a bomba ou danificar outro componente sim pode pode forçar Newton Eduardo cara quanto que é um purifilter por exemplo é mais de mil reais o kit não é sem falar que vira uma gambiarra no motor vamos falar a verdade fica feio aqueles parafusos grusão grosseiro aquelas mangueiras gorduchas indo para lá vindo para cá nossa horrível cara horrível pega esses mil reais divide pelo valor do filtro de combustível veja quantos filtros dá para trocar aí você faz o seguinte troca o filtro de 5 em 5 mil de 3 em 3 mil a hora que você sentir necessidade eu realmente não gosto muito dele ah dá resultado dá o purifil dá pois é não sei eu só sei que não tem muita gente que tem ele não nos carros que sei lá de 200 caminete por mês 100 caminete por mês nenhuma esse ano não apareceu nenhuma nós estamos em abril e até agora nenhuma caminete apareceu com ele Edson Lima boa netão por favor me diga quais os suportes que você colocou quando instalou o radiador de alumínio da garbosa suporte não o o o que eu da da ela mesmo não tem suporte eu tirei tudo o o radiador de alumínio como ele veio para usar a cebolinha ele tinha um buraco embaixo eu botei um tampão que eu tinha e coloquei o defletor plug end play praticamente leonardo antônio boa netão tô garrado na orelha é isso aí leonardo garra na orelha meu filho vertoulo acompanha o canal do rio grande do sul parabéns pelo excelente trabalho poucas oficinas tem pra qualar do trabalho glória a Deus diogo micheleto se preocupa não netão vou ir fazer um diário para o nosso serviço eu duvido dona Ivone e maria ferreira boa noite boa noite dona Ivone moçada dona Ivone é amiga do amigo meu de infância ela amiga que coisa absurda dona Ivone é a mãe do amigo meu de infância eu conheço o filho dela o Fabão há uns 89, 90 vai fazer 30 anos já 30 e poucos anos sou uma menina até hoje e aí dona Ivone mas não chama de não vocês vão começar a me chamar de dona maria também ela vai falar é descobriu seu apelido do Chid Danilo Rodrigues boa noite Netão que é raro na orelha aí ela falou aqui netão então moçada boa noite boa noite boa noite Dona Ivone Humberto o Zé Galego o Zé Galego o Zé Galego está comprando uma SW4 3.0 modelo garboso o moçada SW4 a 3.0 é semi garboso ou garboso o que vocês acham o que vocês acham e um escrito falou não essa aí tem que ser semi-garbosa a garbosa até 95 acho que é isso mesmo as garbosas são motor 2.8 mas não importa é style é igual a essa dada no vídeo de ontem você viu no vídeo de ontem ali da SW4 trocando a corredentada apagando o Tebelte show né moçada por aquela vocês não esperavam esperavam que o Tebelte se apagava daquela maneira ali Clóvis José Augusto boa noite a todos boa noite Sargento Gonçalves garrado na orelha nas orelhas este está garrado nas orelhas estamos juntos BDA isso aí Railton boa noite boa noite dá aqueles pulos moçada o Newton Eduardo não é tão sobre o Militec sempre utilizei os meus carros e sempre utilizarei último Corolla vendido rodei quase 600 deve ser 600 mil KM é isso né Newton 600 mil nunca tive problema um Corolla eu acredito 600 mil KM faltou mil ali e nunca teve problema Augusto boa noite boa noite Antônio Ferreira boa noite Netão garrado na orelha é isso aí boa noite a todos Luiz Carlos Barreiros boa noite o Rui obrigado meu amigo Netão pela dica beleza Rui Danilo Rodrigues Netão estou com a MSW4 2008 tenho que trocar o óleo dela estou usando 1540 top tudo quero ir para o 530 seria boa troca para o sintético estou com um pouco de medo dessa mudança não nada disso troca pelo 1040 sintético certo 1040 se possível obviamente repsol mas qualquer 1040 sintético de marca é boa não é qualquer também não repsol motul mobil procura essas marcas premium cladimir roçado boa noite boa noite diogo michelete dentro de Oliveira vai vou ter que ir como eu fiz um lá puxar tritão do Dimas para a Sinop Dimas Godoy cadê ele ele sumiu ele falou ele mandou um rodo para mim ele falou assim olha Netão eu estou vendo todos os comentários está vendo mas eu estou junto ele não aparece ele está escondido esse time ele está escondido e não está se manifestando o Diogão vai ter que ir lá com o Uno para puxar para fazer tritão para cá meu Deus do céu mas depois da revisão ela vai sozinha eu garanto Joe Wig salve Netão salve meu amigo Leandro Matzembaca cadê o teu filho vai participar hoje e ajudar pois é se ele aparecer ali novamente a gente chama ele não sei se vai aparecer ali Alexandre Vilhena boa noite Netão ontem fui vir um anjo dalo 494 para o meu amigo e o motor pareceu batendo válvula de resto tudo em cima não tinha fumaça branca mas ficamos comendo 400 mil K dava para encarar? Alexandre cara é difícil vem cara é difícil sem ouvir sem ver 400 mil K esse barulho de válvula sabe o que pode ser? comando de válvula deve ter que dar problema de cabeçote certo? deve ter que dar problema de cabeçote e deve ter que dar problema de comando esse barulho de válvula para ser comando que esse motor garboso ele tem bronzina no comando de válvula sabe? e as bronzinas riscam quando dá problema do radiador e geralmente troca só radiador e não troca só bronzina talvez poderia ser só isso bronzinas do comando de válvula se for só bronzinas do comando de válvula né cara é 400 reais o jogo de bronzina original mas se não for cara aí eu não consigo sem ver o carro é difícil se ela tivesse um estado muito bom um estado muito bom mesmo eu tivesse assim acabamento funcionando acho que eu encarava hein Marco de Nóis boa noite então às vezes ele deu sua vida amém você tá parecendo Harvey Specter daquela série suítes olha você deve ter claro só que você não está preparado porque se for o motor mesmo bater esse motor o motor desse para fazer bem feito não fica menos de 15 mil então quer dizer o preço dela tem que estar convidativo Newton Eduardo Carvalho Marete obrigado meu amigo estava pensando em colocar em virtude da péssima qualidade de 9500 mas eu troco meu óleo eu fiz de cada 5,5 mil Newton Eduardo cara eu acho que você não precisa entendeu essas pessoas tem mole de bomba e bico ele tem cara que anda 20 mil e não troca o que acontece é o seguinte você precisa é você perceber que o óleo é uma sujada vai lá e troca vai lá e troca beleza antes dos 5 mil quilômetros não perde nada Leandro Oliveira top demais hein gostei de ver tá no quarto chegando Garbosa jogando em água show de bola o talento do Alex no painel aí e aí Leandrão show né cara e falando em modelo Garbosa ou semi-garbosa vamos decidir depois isso aí que hoje eu tô cansado eu não tô a fim de discutir hoje não e aí o que acontece a do Vieira tá aí a do Vieira não do Silveira Silveira o Vieira é o nosso presidente do grupo do WhatsApp Silveira trouxe moçada a caminhonete é sensacional 2002 ela é 2002 última SW4 com motor o bom acima eletrônica tá com 230 mil o caminhonete tá espetacular Toyota a gente fica falando não sei o que mas Toyota a sapota de freio original e tá dessa grossura será que durou tudo isso esse tempo todo não sei eu só sei que é original eu não digo no vídeo que é original de fábrica mas o dono anterior colocou o original na hora da reposição bom sinal não é mesmo e o Silveira a gente tinha trocado o radiador não sei se ele conhecia pelo canal vou até ver com ele ou ele já sabia moçada você comprou a SW4 lembro não você comprou agora cara troca o radiador a não ser que o dono anterior colocou realmente novo mas se tiver o radiador meia vida se desconfiou troca troca que é mais fácil ou melhor mais fácil não nunca vai ser fácil vai ser mais seguro o radiador não é uma peça barata né gente Joaquim Borges saudade de Tão Joaquim de Minas Gerais minha rádio do 2013 viajando com ela assim eu desligo aqui estava tudo normal isso é normal não, não é não é normal não pode ser dejeção em momento algum e voltar e voltar ao normal Joaquim você tem que levar na oficina sua confiança ou na concessionária da sua cidade mas dá para só aparelho lá vai estar o histórico desse código que acendeu quando acontece isso aqui em Sinop nas camionetas geralmente é só muita carbonização a gente descarboniza e resolve claro não é só descarbonização é o pacote águia serviço descarbonização limpeza do bico limpeza do bico descarbonização limpeza do tanque troca de óleo e todos os fios beleza e se possível troca do óleo do câmbio automática vai dar uma diferença grande o Wallace Bezerra avançada você ainda faz tempo que o Wallace aparecia né a nossa autoridade máxima em bandeirantes Wallace estou fechando com cliente aí talvez talvez vai ver uma bandeirante desmontada para a gente montar ela o que você acha vai ser top uma bandeirante desmontada o Lúcio sou fã do seu canal sou seu fã também Lúcio ó o Zé Galego calma calma ainda está na briga tomate de certo se for de Deus será Felipe Ribeiro Netão parabéns pela competência das explicações aquele abraço o Felipe Ribeiro cara valeu tamo junto tem gente que fala que eu não me entendo outros gostam da explicação mas tá bom o Maldeci 300 peluchas opa estava na reunião online tamo junto pois é eu ia falar agora de você Maldeci eu ia falar agora 20 minutos você não apareceu ainda agora apareceu aí Vitor Silva com a Boloniatão já tô agarrado na orelha é isso aí olha quem apareceu aqui gente a Ilha Nildes Oliveira sabe o que é a Ilha Nildes Oliveira é a Nildes é a Nildes 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 quem já viu o meme da Nildes no canal aí quando eu vou filmando ela aparece meio de susto assim eu falo a Nildes 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 ela tá aí moçada é a Nildes 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 Jardê Rodrigues garrado na orelha e mordendo o nariz aí eu boto fé Diogo Micheletti meu sou é o Chid ah Diogão pô Diogão já pegou o Chid aí Diogão eu sou é o Chid e a Bernadette fazendo uma live juntos vou trabalhar pra isso acontecer se acontecer se acontecer você não conta não esse segredo é pra levar pro túmulo não esquece Jardê Rodrigues Netão qual o consumo corredor de 13 urbano na estrada Jardê é o cara urbano 8 8 e meio 9 no máximo estrada 11 e 12 beleza nem vlogs Netão agarrado na azureia o nosso o nosso vocabulário vai aumentando hein ele vai se evoluindo Júlio Soares boa noite Netão salve pra gente aqui de Barreirinhas Maranhão Lençóis Maranhense beleza Júlio Soares aquele abraço aí é bonito né cara aí é bonito e tem a terra da garbosa né tem garbosa pra todo lado aí Márcio Costa boa noite boa noite Micael Panovani boa noite Netão Neto e Tom quando tá andando é segura ah quando tá andando insegura o giro no 32 3 mil ela fica ram 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 acha que é bico ou pode ser carbonização Micael pode ser carbonização cara pode ser carbonização não tá entrando ar aí que acontece sabe aquelas válvulazinha que eu mostrei na descarbonização da Triton você lembra uma Triton preta descrito que eu descarbonizei ela no sábado procura no canal esse vídeo aí e eu mostro uns dutos umas mangueiras ó gente top aí acontece aqueles dutinhos ali aquelas mangueirinhas aqueles comandos aquelas válvulas podem ter entupida eu começaria com a descarbonização qualquer serviço que venha depois só vai ficar melhor se for ficar descarbonizado então não é perdido descarbonizar aí claro como eu te falei protocolo águia descarbonização limpeza do tanque droga todos os óleos de filtros se for cabo automático óleo novo no bichão aí Edegio Corrêa boa noite Netão e amigo de verdade boa noite Edegio Leandrão Oliveira Leandrão tá impossível hoje hein ontem fez um mês com a minha Netão ela veio com o Velocimpo sem funcionar vários escapados Zebra passou por ela 2001 é cabo com o Velocimpo e Contagiros ô Leandrão o Contagiros cara lá na bomba eletrônica lá na cara dela a sua tá sem a bomba sem eletrônica o Contagiros vem na bomba geralmente quando se instala a bomba mecânica fica sem Contagiros aí tem que ver se um eletricista bom consegue tirar do alternador o Contagiros quanto ao Velocimpo Leandrão cara sabe que você me apertou sem me abraçar amanhã eu vou ver no SW4 do Silveira e vou te falar o Velocimpo agora me fugiu da memória aqui Neyvloides né então você viu a nova Raio do Amadeu igual a minha só sendo branca cara ele tá só tão feliz pois é né e você lembra que ele tinha o Triton lembra ele tá mais feliz agora ou antes é ô Dimas cadê você Dimas não Dimas ô Micael Podovano é Tritonzeiro também tá sábado eu vou vou trollar o Dimas o Micael o Enio Lima o W97 e aqueles mais uns uns aí sábadão moçada sábadão tem que gravar moçada vocês acreditam que eu tô sem vídeo pronto vocês acreditam isso gente eu tô cansado hoje eu tenho que fazer um vídeo hoje depois da live não sei se vai dar não beleza mas vamos fazer o seguinte amanhã tem um vídeo vender a gasolina pra matar a saudade tá aquela saudade que vocês não sentem sabe a saudade que vocês não sentem de vender a gasolina pois é amanhã vocês matam ela tá bom só que o carro interessante BMW amanhã amanhã tem um vídeo de BMW e aí na quinta-feira eu tô sem vídeo na sexta-feira eu vou ver o que eu vou fazer também em sabadão não gravei nada ainda meu Deus essa semana tá corrida gente corrida Danilo Simões obrigado pela resposta tem algum problema continuar no 1540 mineral ou troca por 10W40 Netão e trocando porque o 10W40 na pia troca um pouco antes com o 3.000 Danilo faz justamente isso aí cara troca logo por 1040 cara 1540 não é olha pra sua caminhonete não é cara não é então tá no manual beleza tá mas a sua caminhonete exige e merece um 10W40 sintético faz o que eu te falo coloca o 1040 e faz umas 3 trocas de 1.000 quilômetros óleo e filtro óleo e filtro ele vai dar uma limpada por dentro do motor aí você limpando o motor não acontece soltar a borra entendeu o que acontece muito você você faça pra usar um óleo sintético óleo sintético é mais puro e o óleo mineral é impuro não que ele esteja sujo moçada é só questão de da didática o mineral é impuro e o e o sintético é puro você vai colocar lá ele vai limpar vai limpar vai soltar resíduo resíduo acumula não tem outro jeito resíduo acumula portanto é eu é eu te falei falei isso aí coloca o 1040 sintético passa a usar o 1040 cara passa a usar é muito melhor e troca com 3.000 3 trocas tocando o filtro de luplificante também os outros não aí quando você fizer essas 3 trocas aí sim a partir daí 10 em 10 trocando todos os filtros todos inclusive o diário de cabine filtro Danilo e todos do canal aí que estão comigo agora filtro moçada agora não se troca mais negócio de deixar o filtro dentro da vida lá 10.000 tchau filtro todos todos moçada o filtro de cabine você economiza uma consulta com o otorrinolaringologista você já sou que eu não conseguiria falar né muito bem fala você agora aí fala você sozinho aí rindo ri né você deu uma gargalhada aí você fez assim então é massa demais pois é agora você fala otorrinolaringologista e você fala assim se eu trocar o filtro de cabine eu economizarei uma consulta no otorrinolaringologista fala aí então Danilo olha o filtro cara 10.000 km e o fio de cabine se for necessário troca antes o de combustível também beleza como eu falei pra você o fio de cabine acumula muito ácaro e muito fungo e aí você coloca ele ou então coloca o de carvão ativado que ele é antifungicida e elimina pequenos odores de atmosfera que quem sabe aqui na 4x4 é protocolo nosso usar o filtro de cabine com carvão ativado beleza Samuel Santos bom noitão sou de vacarias grande sul curso de dias de 4 meses vale a pena fazer vale Samuel Santos cara claro não pode ser um curso desse zeba da internet aí né vocês já viram quantas pessoas estão ensinando ficar rico olha você vai participar de 3 dias poderosos na sua vida método cisne aonde você vai sair de 0 a 3 de 0 a 5 mil você vai se melhorar você pelo amor de Deus gente a pessoa não consegue ver uma picaretagem quando ela se apresenta e outra se cada método desse está correto certo se cada método desse está correto fórmula disso fórmula daquilo plano infalível método consistente gente se todos esses planos estão corretos então nenhum deles está correto vou repetir se esses planos de ficar rico estão corretos nenhum deles estão corretos são todos picareta portanto Samuel Santos não estou dizendo da escola que você quer fazer o vídeo estou dizendo isso estou dizendo o seguinte veja o conteúdo veja a grade e veja o valor é retável é viável todo todo conhecimento vale a pena e conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você e é por isso que você tem que passar pra frente porque ninguém tira de você se você for um zebra sabe das coisas e não passa pra frente todo conhecimento só é válido quando ele é passado pra frente se você morrer com você como eu disse ontem no vídeo apagar a luz de tebel de tecla 4 é inédito no youtube eu não achei ou melhor não vou afirmar que é inédito que aí ficava leviando mas eu vou dizer assim eu não achei o vídeo ensinando a apagar certo então conhecimento compartilhado o zé vai fazer vai quebrar as travas vai estragar o carro tomara que não tomara que o zé pra frente em nome de jesus tomara que aprenda então samuel vale a pena sim certo mas você tem que fazer conta certo faça conta e veja o que que eles estão oferecendo veja o conteúdo é bom é bom todo conhecimento vale a pena então é gratuito eu pegava com as duas mãos gratuito moçada você faz qualquer coisa claro qualquer coisa não força de expressão pelo amor de deus Douglas Moraes netão sou do rio grande saudades do rio grande falamos dias atrás sobre esse 10 o rio zero quilômetro fiz a escolha que falamos abraço o Douglas então é rio se a escolha que falamos é rio me conta aí conta pra nós conta pro Dimas conta pro Dimas só confirma pra nós aí Leandrão ei Diogo Micheletti assim o senhor é magual o Dimas ele tá doido pra comprar uma garbosa tá mesmo o Dimas quer comprar uma garbosa falei com ele hoje falei com ele a foto que o falando isso vocês viram o comentário que o que o Silveira fez no canal vou ler o comentário pra vocês vou lá ler vou ler o comentário pra vocês dá uma olhada no comentário que o Silveira fez olha só aí eu fiquei até sem graça olha o que o Silveira falou pessoal vou deixar aqui meu testemunho viajei 2.250 km para trazer minha Railroad cidade do 4 2002 3.0 turbo para a Águia 4x4 daquele talento passei o dia hoje na oficina o profissionalismo a ética e a competência extrema me surpreenderam recomendo a todos venham de onde estiverem nossas caminete merecem esse cuidado profissional moçada eu fiquei até sem jeito eu fiquei até sem jeito beleza eu mandei eu tirei o print mandei pro Diva sendo inclusive peguei esse print coloquei no status do 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 putzap coloquei no status do no stories do facebook coloquei no instagram mandei tocar em todo lugar Fabiano notou logo deu então mandei revisar o dif é seu diferencial o ex-mecano chamou atenção sobre o mesmo. Me disse que o diferencial que está nele é o LSD. A Garbosa vem com esse diferencial? Quero que ela é? É até 98 sim. Então não me engano. É, até 98 sim. 98 para trás? John Wick, por que a LVN9 fica batendo acabamento isso em 2021? John Wick, infelizmente isso em todos os LVN9 bate acabamento. Eu já disse isso aqui, certo? E Tritonzeiro já confirmaram. O Mitsubishi bate acabamento. Qual que é a vantagem da Railux que eu sempre disse pra vocês, moçada? Não bate acabamento e manter o preço de revenda. Foi isso que eu já falei ou não já? Preço de revenda e não bate acabamento. Já falei. Jean-Pierre, se possível manda alô para Passos, Minas Gerais. Tudo bom, amigo. Me tira dúvida. Trocar o óleo do motor a quilometragem ou quantos meses? Jean-Pierre, cara, essa troca de óleo do motor, caminhonete a dígito, geralmente é feita com troca com 10 mil, como eu falei pro nosso amigo aí agora. Acabei de falar pra ele que ele quer trocar com 10W40, certo? De 10 em 10 mil. Se você não andou seis meses nesse 10 mil, é a troca que mandam. 10 mil ou seis meses. É o próprio dono do... O próprio fabricante do óleo. Por quê? Porque você já tomou Danone na vida? Já, né? O que que tá escrito Danone? Conservar em geladeira por até 45 dias. Não é isso que tá escrito lá? Mas embaixo tá escrito assim. Após aberto, consumir em três dias. Não tá escrito isso? Pois é. Esse princípio já fica ao lubrificante. Quando o lubrificante tá lá dentro do frasco, ele tá lá e aguenta a vida toda. Literalmente. A maioria dos lubrificantes são prazo indeterminado de validade. Alguns têm prazo de validade. Alguns... Ou a grande... Meio a meio tem prazo de validade. Alguns não têm. E prazo de validade geralmente cinco anos de óleo lubrificante. Certo? Muito bem. Quando você tira ele do frasco e coloca no óleo, aí ele tá sofrendo ataque do próprio motor, da atmosfera, contaminações, combustível ruim. E a carga de aditivos, ela vai morrendo. Vai morrendo. Até que fica só a base lá dentro. Aí você não tem produção alguma. Por isso que eles recomendam seis meses ou dez mil quilômetros. Leandro Tenório. Netão, boa noite. Sou de Maceió. Eu ia falar que era de Maceió pelo sobrenome. Estou buscando uma Raio Lux modelo garboso. Estou vendo algumas com quilometragens suspeitas. Como se eu souber saber se chegou a alteração? Fácil! Vai lá e olha bem no odômetro lá que marca a quilometragem. Olha lá nos números. Olha bem todos os números um por um. Se algum número estiver arriscado assim, o número não é branquinho ali? O numeral todo branquinho, né? Se eles estiverem inteirinhos, é sinal que a quilometragem não foi adulterada. Se você olhar neles, tiver algum risquinho no número, alguma falha ou algum risco, mesmo que eles na parte preta, é sinal que foi voltado a quilometragem. Beleza? Leandrão, radiador da minha já veio novo. Beleza, Leandrão? Então, mas mantenha a atenção nele. Marco Antônio, o motoqueiro do BDA. Boa noite, Netão, demais amigos da família H4x4. É isso, somos uma grande família. O Alas Bezerra, ocupado de mais Netão, a fazenda não dá folga, mesmo com a Band, com o paciente, tá complicado o meu BDA. Que é isso, Alas? Eu não aguento não, meu. Você fala um negócio desse pra mim numa live, rapaz? Gelou, né, Marlon? Gelou, né? Fala a verdade agora aí. Você deu um a um e o que foi que o Netão ficou bravo? Não, eu sei. Mas faz o seguinte, você faz maratona, então. Você maratona. A hora que você tiver a oportunidade, você mete a maratona pra Rio aí. Boa noite, Marcantoni. O Jogã mandando o Bordô de Marco Antônio aí. Ah, é que ele falou boa noite pra família, né? Jogão, o menino educado. Moçado, o Jogão, eu não sou assistente, hein? Hoje o Silveira tava lá, aí o Silveira pela internet, a gente falou de hotel, acabou que a gente não terminou. Do lado da oficina, do ladinho, moçada, na rua da oficina tem um hotel. E eu falei pro Silveira, ele vai ficar aqui. Mas eu não disse esse aqui onde era, por telefone. Aí ele pegou um hotel do outro lado da BR. E é ruim, porque tem que passar a BR, tem um valetão, tem ponte, blá, 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 blá. Ele passou hoje. Quem foi lá buscar as coisas do Silveira? O Diogo Micheletti. Então, moçada, manda um salve pro Micheletti aí. Já é assessor de assuntos aleatórios. Tancredo Lopes. Deputão, você já ouviu, já ouviu, ouviu algum comentário sobre a nova Railroad dos 24, com 30 e 10 cavalos? Já? Sabe o que que é? Vou contar ou não? Vou contar ou não? Quem quer ouvir o que é Railroad dos 30 e 10 cavalos? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir aí? Não, mas o Tancredo perguntou, vou responder. Tancredo, é uma Hilux, cara, com motor 6 cilindros em linha ou V8 a diesel. Estão falando, claro, isso é... Ninguém sabe se é verdade. Uma Hilux parece biturbo. Turbinado, eu sei o que vai ser. 6 cilindros em linha ou V8 a diesel com motor de Land Cruiser Prado. Rapaz, vocês já imaginaram uma Hilux com motor V8 a diesel? Já imaginou o som desse motor? Vai acabar. Aí, o que a Triton tinha de bom, que era o Urro, vai perder o trono. De som mais bonito de motor, vai perder pra esse. Então, estão falando sobre essa nova Hilux aí. Aí, o pessoal também não sabe falar se vai ser Hilux de linha ou edição limitada, como a Gasor Racing, certo? Não tem a Hilux Gasor Racing, aquela com as faixas? Inclusive, eu fiz um vídeo dela no canal aí, lá na Toyota, numerada. Então, estão falando sobre uma possível linha especial da Hilux. Rapaz, e quando sai linha especial de carro, qual que é o grande problema? Nunca vem pro Brasil, ou melhor, dificilmente vem pro Brasil. mas como o Brasil compra muita Hilux, seria interessantíssimo a Toyota trazer pro Brasil uma Hilux V8 a diesel ou seis cilindros em linha com biturbo. Estão falando em biturbo, não sei se em linha ou o V8, aspirado. Você não ganha nem aspirado o V8. Essa que é essa Hilux 310 aí, beleza? Pra 2024, né? É, 2024, 2025, por aí. Mas essa caminheta já tá pronta, tá? A moça da Toyota deve ter Hilux pronta até 2035. Aí eles tão andando como mula, né? Aí, da mesma forma que a Sony já deve ter o Playstation um 10, a Apple já deve ter o iPhone 18, entendeu? A Samsung deve ter o S10, o S40 já. Mas eles vão, os produtos dessas grandes indústrias tem 3 gerações, 4 gerações pra frente. Eles vão lançando de acordo com a vida útil. E de um carro, geralmente 3. 4 anos, né? Por exemplo, a Hilux foi lançada em 2005, teve uma facelift de 2008, depois o facelift de 2011, 12, e depois uma nova geração de 2015, 16. Então você vê que é 3, 4 anos, facelift e modelo novo. Márcio Costa. Netão, comprei um turbo pra bandeirante 14B, que era somente segurar a velocidade na subida. Tive indicação de não abrir a bomba e nem me dar o diálogo do escavamento. tudo isso procede. Não, tem que abrir a bomba, Márcio. Tem que abrir, cara. Senão não vai adiantar nada. Imagina você tomar um Red Bull e correr com o nariz, com a narina fechada. Pode ser mais ou menos isso, entendeu? Infelizmente, tem que abrir a bomba. E se você vai usar de maneira consciente, como você está dizendo, só pra manter a velocidade de subida, tem que abrir. Senão não vai ficar bom. Agora, o diâmetro do escapamento, o que vai mandar no diâmetro do escapamento vai ser o diâmetro do coletor de saída que vier da turbina. Que a turbina vem com o coletor novo. Você vai ver o diâmetro que estiver nele. O diâmetro que estiver nesse coletor, nesse kit turbo, você mantém esse diâmetro. Se for maior, aí você vai ter que fazer maior mesmo. Senão você, novamente, você vai correr com a narina fechada. Olha, às vezes eu vou colocar net da fazenda ilimitada. Dá pra conseguir assistir BDA. Vá! Agora sim! Agora eu botei fé. Vou mostrar na hora que interessante. Agora começou a like. Agora eu fiquei animado, tô aquecido aqui. Já dei uma melhorada. João Batista Oliveira, netão, boa noite. O que você sabe e nos informa sobre Actioi? Colocar no tânico combustível diesel. João Batista, como você sabe, cara, o canal Olhos no Óleo fez uma live com o pessoal de combustível diesel, cara. Você não quer dar uma olhada lá? Vai ser melhor. Porque eu, essas partes de aditivação, eu ainda não tenho esse conhecimento vasto. Porque você sabe, ou se você não sabe, a gente trabalha só com a parte original das coisas, entendeu? O que eu sei é que todo aditivo, assim como o Militec que a gente falou, ele traz alguma melhoria, sempre traz. Então, não conheço. Na verdade, eu não conheço esse produto aí. Então, não posso falar nada. Deu aqueles tradicionais pulos. Nossa, gente, deixa eu ver aqui como é que está aqui. Eita. Vamos lá. Gustavo Silvino, agabuteguei, você também viu? Poxa vida, Agabuteguei, moçada. Moçada, agabuteguei, é a palavra-chave para a live do Natal desse ano aqui, na live de Natal desse ano. Eu vou perguntar assim, qual é a palavra-chave? A primeira resultado que chegar na tela, após eu falar, quando eu falar assim, 3, 2, 1, já. Depois do já, é que vai valer aqui. Chegou na tela, eu frito a tela, eu tiro uma foto e mostro aqui para vocês. O primeiro que chegar, vai ganhar um brinde. Que brinde, Netão? Não sei. Pode ser essa caneta aqui. Vai ser uma gincana, uma gincana. Beleza? Fernando Boura. Netão, boa noite. Tenho uma cidade de 42009. Estou com ela há dois anos, usando o DS10. Tem algum problema em usar o DS10 comum? Fernando, cara, a sua caminheta não foi feita para usar o DS10, certo? Muito bem. Só que na sua cidade, tem o comum para usar? Se não tiver, mantenha o DS10. Quem está usando, está satisfeito, não está tendo problema? Continua. Porque o problema é você mudar agora. Todo o seu sistema está acostumado com o DS10. Eu não aconselho trocar de diesel, beleza? Eu não aconselho. Lucas Cadoso, o anonetão agarrado na orelha. É isso aí. Alexandre Barbosa. Boa noite, cumpadre. Boa noite, cumpadre. Moçada, quem não sabe, o Alessandro é o pai das gêmeas, moçada. Tem umas menininhas que encerrava todos os vídeos? Pois é. Elas encerram o vídeo sabadão agora ou algum vídeo especial. Por quê, moçada? Por causa do YouTube que tem dor no meu pé. Mas tem boi, mas não. o Netão, o Dave Longantão faz mais dicas flash. Dicas flash. O que é isso? Garrado na orelha, garrado na orelha, sem edição. Dicas flash sem edição, gravar um vídeo rápido se eles são. Não sei, eu não entendi não. Ele falou, continua aqui, preto do brando na lata. Você é muito bom ao vivo. Eu estou tentando, estou tentando. Mas não entendi essas dicas flash. Não entendi. Dave Longantão. O Patrick. Netão, qual óleo usar no campo da Hilux 2014 3 modelos automáticos? Da Repsol, que na região é muito difícil. É, essa doura de câmbio é complicado, hein? De quando você fala, cara? Pessoal da Repsol, vocês estão na live aí? Vocês estão ouvindo isso? Nós não íamos resolver isso esse ano? A gente... Ah, mas pandemia, está certo. O pessoal da Repsol, nós nos reunimos. Eu sou um executivo, eu sou um conselheiro da Repsol no Mato Grosso. Sou não, moçada. Sou só um representante aqui no Sinop. Sou um vendedor. Sou um revendedor. E aí... Mas, claro, conversamos sobre isso e esse ano para entrar com os dois pés no Brasil. Só que, como a gente está vendo, não tem nem caixa. Caixa de papelão. Não tem. Não tem a coisa. Se não tem o Repsol, compra o Motu. Motu. Motu, isso. Não, compra o original Toyota. Vai na Toyota, compra o original. Compra o WS, tá? Danilo Simões. Otorrinolaringologista. Muito obrigado pela atenção. Estamos juntos. Fica com Deus. É isso aí. Favaretto. Kit conforto da L200 Triton. Vale a pena? Do M15? Vale. Vale. O Favaretto. Cara, eu ia comprar para colocar na garbosa para mim ter certeza. Eu vou colocar na garbosa. Por que eu não coloquei? Porque 800 pratos da garbosa. Milão. Milão. Com frete. Milão. E o das câmara de Manóvel. É 500 conto. Eu falei, ah, para. A garbosa já está bom de gastar dinheiro por enquanto. Beleza? Quem colocou gostou. Beleza? Edson de Freitas. Ô, Betão. Espera aí que eu vou chamar o Betão para te responder. Tá, Edson? Espera aí. Betão, vem aqui, Betão. Vem aqui. O Edson está perguntando aqui. Estou brincando. Estou brincando. Eu sei, Edson. É netão com ele, tá? Não esqueça, não. A gente faz essa... Toda vez que alguém me chama de Betão eu falo isso. Dá uma mostrada. Confirma aí. Ou essa Ranger 3.0 de 2005 em diante é boa? Eu quero ser a sua opinião. Rapaz, ela tem problema de bico, né, cara? Você tira o bico dela não sai nem por decreto, né? E aquele selo que tem bem na frente do bloco do motor ali aquilo vaza e sai água e acaba com tudo ali. Rapaz, é um motor razoável, eu diria. Razoável. O mercado, cara. Olha quantas alunos vendeu em 2005 e quantas alunos vendeu em 2005. vai lá ver. Entendeu? Não sou eu. Não sou eu. Estou falando. É o mercado. Gente, qualidade de veículo não é tão que fala não, gente. É o mercado. Poxa vida. Não é eu. igual aquele que eu falei, a Maroca vende de 39. Sabe quantos vendeu a Maroca no mês passado? Agora? Esse mês? 25. 25. Está fechando esse mês aí, pessoal. Eu falei, 25 Maroca no Brasil. Você está louco. Aí, olha só. Ah, a Volkswagen não está tendo peça. Ah, gente. Por favor, né? 25. 25. a Hilux em plena pandemia vendendo 2.800, 2.500. Ranger vendendo isso. As outras vendendo na casa de centenas de unidades. Certo? A Hilux, S10 e Ranger vendendo na casa de milhares de unidades. As outras caminhonetes vendendo na casa de centenas de unidades. E a Maroca vendendo na casa de dezenas de unidades. Então, o que fala é o mercado. Vamos no Malta. Boa noite, então. Boa noite. O Edu Locatelli. A minha vizinha, que era fã do Muzzi, está nos contando novidades quentes do bairro. Estamos divididos assistindo você, a vizinha. Muitas informações estão na nossa cabeça. Meu Deus. O Edu Locatelli, o que você está comendo agora? Fala para nós, o que você está degustando nesse momento? O Locatelli é um convivão, moçada. Ele está viajando e ele sempre degusta alguma iguaria. O que você está degustando agora, Edu? Já sendo gostado, vamos agitar o Pix. Olha, moçada, já que ele falou aí, e quem quiser agitar o canal, ah! Já sendo gostado, nem que você lembrou. Olha, o Pix do BDA, esse aí, moçada. 6699995 00945. Olha o Pix aí, ó! Quem quiser ajudar o canal, ou manda o Superchat, ou manda o Pix e garra na orelha, beleza? Olha aí, o Pix é esse aí, moçada. 6699995 00943. Certo? Por que eu falei, ah! Moçada! Eu comprei duas coisas para o canal. Comprei duas coisas. Comprei um HD de 8 Tera e comprei uma webcam em HD também. O HD é de High Web Disk, né? para armazenamento. E a webcam que é HD é de HD de High Definition. Ou seja, as próximas lives, assim que essa câmera chegar, teremos live em HD. Aí, moçada, teve um inscrito do canal que falou assim para mim gravar nesse plano aqui, ó! tá vendo? Com as miniaturas lá. Olha lá minhas miniaturas. Vocês estão vendo? Ó! Os Vingadores, Thor, Capitão América, Devastador, Optimus Prime, estátua dos heróis da Marvel ali, ó! Tá vendo? Muito bem! Essa fazendinha aqui, ó! Pensa na fazendinha do canto esquerdo aqui, ó! Aqui, ó! Essa fazendinha aqui, ó! Essa aqui, ó! Foi a minha tia que deu para o Miguel quando a gente viajou para São Paulo. O Miguel tem a gente até hoje. Beleza? Aí ele falou para mim fazer a câmera filmando para cá. Ficou longe? Vocês gostaram desse novo cenário aí? Aí eu vou ter que ir para o lugar para a câmera. Pode ser aqui, ó! Talvez aqui, então, ó! O que vocês acham? A live você está aqui, ó! Cadê o cara? Ele está aí? Ó! A live dessa posição. Mas ficou escuro o meu rosto, né? Ficou escuro, não ficou? A luz está aqui, ó! Então eu tenho que fazer mais perto lá para... Enfim! Vamos pensar nisso depois! Comprar uma mesa... Aí tem que comprar uma mesa, moçada! Aí tem que comprar uma mesa, fazer uma prateleira... Ó! Ó o meu rosto, como é que ficou mais claro aí! Viram aí? Muito bem! Então, moçada! Quem quiser visitar o canal aí, como eu falei para vocês... Eu gastei agora, moçada! Mais de mil e quinhentos contos! Comprar essas coisas aí! E tudo vestido no canal! Como eu falei para vocês, toda ajuda que vocês mandaram para o canal vai ser ajuda revertida para melhorar para vocês mesmos do canal, beleza? Vamos ver aonde eu parei! Esse aí é o... O Edu Locatelli falou assim... O saudoso Zé Ba, meu conhecido, colocou óleo de moto em pirâmica! Na minha High Loops, garbosa! Tem sim! Troca urgentemente! Troca! Moto ou Edu Locatelli? Tem o kit de breagem lá dentro do motor! Que é lubrificado pelo óleo do motor, certo? Então, óleo de moto tem aditivos desnecessários que a sua caminete exige! E tem... E tem a ausência dos aditivos que a sua motor exige! Portanto, troque-o amanhã! E pode botar o 1040, beleza? Onde eu parei, moçada? Vamos ver aqui! Aqui, ó! Vamos utilizar o Pix! Beleza? Favareto! Troca os quatro mostridores no Caiaba, mas que de conforto! 150 mil! Pode trocar, ó! Favareto! Vai ficar top aqui na minha net! Boa noite! Boa noite! Recomendo o Repsol apresentado no 4 Semigarbosa! Qual? E nos demais temas! Criando a mutação, tudo é Repsol, Leandrão! Leandrão! Aquele vídeo que eu mostrei pra vocês... De ontem... Tem lá... É... A tabela de aplicação Castrol, certo? Ok! Moçada! Marca de óleo! Não define se você pode usar ou não! Você não é obrigado a buscar Castrol pra usar, porque tá escrito lá naquele vídeo! Não é isso! Você tem que buscar a especificação! E qualquer óleo de qualquer marca que atenda a especificação, você pode colocar! Por que que eu usei o Repsol? Primeiro, pela qualidade superior! O Silveira... Eu não sei se ele tá na live aí... Ele viu hoje o óleo Repsol, moçada! É coisa primeira, moçada! É primeira! E o Repsol tem toda a linha de lubrificantes pra fazer revisão de caminete! Tem tudo! Pra não falar que não tem tudo! Falta aditivo do radiador e fluido de freio! O resto tem tudo! Então... Manda bala na SW4, pode botar o 1040! Sintético! Na sua! Pode pôr! E troca com 5 mil, tá? Ah, troca com 5 mil! Deu um pulo aqui, moçada! Estou perdido! O Luciano Moura... Depois da sua dica, troquei meu golzinho quadrado... Fechei o negócio na SW4, 96... Garbosa... 3, 0, 1, KZT! Agora você está embarcado! Agora você está na nave! Leandro Oliveira... Também procurei vídeo da Lute Belt, não achei! E nem troca da correia! Parabéns! BDA, como sempre, se superou! O BDA é top, né, moçada? O canal, moçada! Eu não sou ninguém! O canal é uma entidade viva que nós fazemos ele existir! Nós, eu, vocês, fazemos o BDA acontecer! Portanto, não sou eu! É o canal, como um todo, representando todos nós, que é que se supera, beleza? Luiz Pacheco, sensacional seu canal! Sua oficina é um exemplo! Manda um abraço, né? Para a moçada de Macaé! Aquele abraço aí para o Rio de Janeiro! Cidade maravilhosa! Macaé não é Rio de Janeiro, não, né? Não é a Grande Rio, não! Vai lá! José Martins, 2009, Ralux é boa! Ótima, José Martins! Ótima, ótima! Pode comprar! Ela é 97, modelo 8! Então, outro vlog, ela tem... Eu perguntei do diferencial para você, não é isso? Então, ela tem o diferencial positivo, sim, cara! Deixa eu lembrar aqui! Ela é de arruela, assim, ó! Na lateral! Tem uma arruela, assim, que você põe uma chave especial e regula! Ô, Fabiano, só que eu acredito, cara, que o único diferencial desse ano aí era da RSD do 4, que era positivo, acho que da sua não era, não! Não posso estar enganado! Mas, enfim, coloca o óleo RSD, se for o caso, pode colocar, não vai fazer mal, não! A Lírio Otávio, Netão, que bom te ver com saúde e nos orientando aí! Beleza, damos aqui agarrado na orelha, cara! Qual o melhor óleo para motor da Ralux 2015, 3% turbo? O manual orienta o 530, Toyota e o 10W semisintético, é isso mesmo, Otávio Brasília! Otávio, é isso mesmo, só que eu te aconselho o seguinte, pelo meu conhecimento desse motor aí, o 10W40 sintético é o mais indicado, ok? Coloca o 10W40 e adote-o como protocolo para a sua camionete! Aí, em Brasília, tem Repsol, tá? Procura Repsol aí, 10W40, e coloca ele, o sintético 10W40 Repsol, excelente produto! O Dô, Lula Moraes, a S10 é boa, porque tive uma e rodei uma! Tem vários KM, mas a Ralux está em primeiro lugar em vários aspectos! S10 é boa, moçada! Nunca falei que o S10 é ruim, nem Triton é ruim! Você nunca me falou isso, vocês viram já falando isso ou não? Márcio Roberto! Boa noite, mestre! Tem uma garbosa 99! É normal uma folga na cada direção? Pois toda a suspensão está zerada! Compensa mexer nisso? Mas, mas, compensa, cara! A folga da direção, você tem que já providenciar um reparo da cada direção, Corutec e Ruela, esferas, lá dentro da cada direção, é chamado rosto sem fim! É um mecanismo lá, circular assim, ó, com a espiral! Essa espiral é composta por muitas esferas, e são elas que fazem o movimento da cada direção! Essas esferas, com o tempo, desgastam e vai apresentando essa folga aí! Aí tem que colocar esferas novas! O difícil vai ser achar a esfera da medida da garbosa! Mas, se você achar as esferas e o reparo Corutec, compensa mexer sim! Eu mexi na minha! Eu peguei duas cada direção, desmontei as duas, fiz uma, ficou top a da garbosa! Gráfica, Fabrício! Sou Fabrício da Paraíba, e quando passar um pouco a pandemia, eu vou já com a patroa, fazer uma geral protocolagem na CIDAW4 2014! Trem bom, hein? E a CIDAW4 2014 é tudo de bom, moçada! Tudo de bom! 100%! Ó o Mauro Franco! Estou atrasado pra não variar! Tá certo, tá certo! Antônio Feira, Netão, aquela melhor dos faróis que fiz, lembra? Lembro! Pois bem, teste de fogo esses dias, estrada de mão dupla à noite, com chuva, valeu muito o serviço! Ô, que beleza, hein, cara! Realmente, nessas modelinhas de Hilux, Hilux como um todo, Hilux dentro, Pagerinho, Bandeirantes, um farol muito pequeno, é muito ruim! E o Antônio Feira fez um, fez uma, 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 um upgrade lá, ficou muito bom! Edivan Albani, existe muita diferença entre Hilux 3.0, 163 cavalos, e 3.0, 163 cavalos, em questão de manutenção, conforto, economia, etc? Não, não tem muita diferença! Existe essa diferença entre esse cavalo ali, obviamente, vai ter um pouco mais de pique, a 171 cavalos é câmbio de 5 marchas, ou seja, vai ter ganho em economia e velocidade final, e ela vem com todas as melhorias, e a 171 cavalos, ela vem, é o final de linha, vamos dizer assim, e aí eu te aconselho a comprar 14, 15, a 171 cavalos, mas manutenção, durabilidade, confiabilidade, robustez, as duas são iguais, beleza? A 171 cavalos tem mais, está mais evoluída, mas os carros são bons de maneira geral, ok? O Aquantônio, com essa nova Hilux 3.0, 10 cavalos, você não vai urrar, vai urrar, vai urrar, vai uivar! Cadê o Dimas? Maria de Fátima, né? Então, boa noite, obrigado pelas dicas de mais uma aí, filtro marco da turbina. Troca por KM ou troca? Só quando dá problema. Não, Maria, pode trocar por 50 mil, você já troca já, pode trocar ele, 50 mil. Eu falei 80 nos vídeos, né? Não, troca com 50, é baratinho, gente, é muito barato para trocar com 50 mil, gente. 100 reais, 90, é algo assim. Troca com 50 mil, é muito barato e ele dá muito resultado, beleza? Moçada, o Zeba voltou! Moçada, não sei se isso é bom ou é ruim, o Zeba está na área aí, ó. Cheguei perto do Zeba, Zeba. Eu vou pular essa pergunta, tá, meu filho? O Zeba, você está esperando, né, Zeba? Ô, Zeba, dançou, Zeba, dançou. Eu vi a sua artimanha. Ô, Zeba, fala o seguinte, cara, eu lembro a sua pergunta ali. Mas fala assim, você é um cara só? Você, você que está aí com o seu... Você está com dores aí. Você, entendeu? Eu quero saber o seguinte, você é um cara só ou você é barato? Você toda vez renova o perfil, é isso? Elismar Divino. Ô, ô, Elismar, pera aí, ô, Elismar, desculpa, cara. Não é você, não é você, beleza? Ô, gente, não é o Elismar, é o Zeba que está aqui entre o comentário do Elismar e da oficina Billy, Sorocaba, está vendo? Oficina Billy e Elismar, tem o Zeba. Aí o Zeba, cabeça de Zeba, está fazendo graça, ele está rindo. Ele não está rindo porque eu peguei ele no pulo. Ô, Zeba, faz o seguinte, eu vou te bloquear, tá? Não responde a pergunta que eu te fiz, não. Vou te bloquear, na próxima você responde, beleza? Mas, por enquanto, você está bloqueado, beleza? Pronto, bloqueei você, Zebinha. Durma com os anjos, tá, meu filho? Anjos do inferno, você dormiu com eles. Agora sim, vamos falar do Elismar Divino. Abraço, né, tão na orelha aqui em Brasília. Abraço, Elismar. Amar, tamo junto, cara. Não era você, beleza, meu jovem? Não era você. Era o Zeba, você não é Zeba. Você é o Divino, pô. Você é Divino, Divino é Divino. Ó, o Billy. Ó, Billy, você conhece o Dimas? Chama o Dimas aí pra dar a oficina aí, cara. Você mexe com o Tritão aí? Ó, boa noite, Netão. Samba, Sorocaba. É isso aí, ó. Oficina Billy. Rafael Peixoto. Netão, para carro comum. Se não ficar, se não fica as partes de suspensão, coifa, bucha, etc. O que usar? Rafael, não se lubrifica, cara. Carro comum, esses carros normais, né, automóveis, não faz nem uma lubrificação de suspensão. Deixa eu lembrar aqui. Nem Fusca fazia. Fusca fazia a lubrificação no feixe de mola dianteiro dele. Não sei se vocês sabem como é a situação de um Fusca. Todo feixe de mola é na longitudinal do veículo, né? É na longitudinal. Do Fusca não, do Fusca é transversal. Aí ele fica dentro de um tubo, certo? Esse tubo é maior. Aí a suspensão, eu vejo uns braços assim, que entram dentro desse tubo. E outro tubo que entra dentro do feixe de mola. Aí o feixe de mola trabalha assim, ó. Que engenharia, né? Só me lembro do Fusca que mexia, que ia buscar a suspensão. O resto, nenhum carro, beleza? Nenhum. Claro, coifa, você vai lubrificar quando trocar, né? Vamos lá, vamos lá, pera lá. Se a coifa ou sinétrica do carro estourou, aí tem que trocar e lubrificar com graxa grafitada. Agora, se por acaso não furou nem nada, não vai ter nenhuma lubrificação como um cardã de caminhonete. Não vai ter uma lubrificação periódica. Não vai ter. O João Paulo Moura. Bom nome, Netão. Me chamo João Paulo. Sou da cidade de Tururu. Eu comprei Ceará. Comprei o Raleu 12, 2.5. Percebi que ela está na vida de 90 e 80. Ela fica castanhano. Já fiz teste de mil diretores e não é. João Paulo, eu já respondi pra você, não já? Não, outro dia de sábado, cara? Ou foi na outra live? Mas, de qualquer maneira, eu respondi novamente, se for o caso. Como eu já disse pra vocês, em questão de barulho, gente, sem eu ouvir barulho, sem eu passar um aparelho, sem eu olhar caminhonete, sem eu medir compressão, sem eu ver o estado do filtro, sem eu ver o estado do tanque, tubulação, eu não consigo fazer um diagnóstico preciso. Se eu já testou o bico, cara, aí você tem que partir pro lado de regular a válvula. Sabe o que aconteceu uma vez aqui? Um arraio que estava com o cano de bico torto. Nessa velocidade aí, 80, 90, e na vibração, o cano batia um no outro, assim, ó. Aí mexe em bico, mexe, 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 aí até que descobriu. Mexe em bico não, não chegou de mexer no bico, você põe no aparelho. Tá bom, não precisa tirar. Aí, depois de muito, descobriu o cano solto assim. Tá entendendo? Então, cara, tem muita coisa pra ver. Dá uma olhada nisso aí no motor, vê se não tem nada batendo em volta ali. Eu já peguei suporte de bateria batendo, parecendo o bico. Já peguei enrolamento de alternador. Já peguei correia, ciapano. Já peguei cabo de vassoura dentro do capu. Então, tudo isso aí acontece. O Diogo Micheletti mandou um grande Antônio Ferreira. É isso aí. Olha o Antônio Ferreira. Railux, treino de 10 cavalos, pode ficar naquela situação de 6 cilindros de gasolina Toyota. Motores pela Toculac não vêm pro Brasil. Exatamente. Eu tenho quase certeza que não vai vir, não. Vou falar a verdade, hein. Olha o Antônio Ferreira. Ô, Micheletti. Estou tomando coragem. Ou seja, arrecadando dinheiro pra comprar meu modelo Garboso e partir pra Sinop. É isso aí. Tamo junto. O Vicente Santana. Bertão. O Bertão de novo, gente. Ô, Bertão. Vem aqui, Bertão. Tá brincando. Bertão, me ajuda. Pelo amor de Deus. Eu puxei dois caminhões carregados do Minha Alux 15. Sinto que ele ficou uma coisa. Ô, Vicente. Você colocou no L? Ela é automática. Você colocou no L, né? Ou era manual? Você colocou na primeirinha e saiu de boa. Cara, prejudicar não vai, cara. Só que tem uma caminhonete que fritou o câmbio puxando o caminhão, tá? O câmbio que eu troquei dá uma 15 mesmo. 14 e 15. Ele ficou puxando o caminhão na toleira. Puxando, 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 puxando. Aqueceu demais o câmbio. Estourou o rolamento do câmbio. Jogou óleo tudo pra fora. O câmbio grudou. Tudo! Aí foi pro espaço. Agora, se você colocou na reduzida, a alavanca no L. A alavanca do câmbio no L. Aquele lá embaixo. Colocou, reduziu ela. E puxou na boa. Só na manha. Não entregou nada, não. Você só fez exercício na ralhão, pessoal. Leandro Batzenbach. A melhor caminhonete é a tua e a minha. Leandrão, cara. Sensacional essa frase. Verdade, assina embaixo. A melhor caminhonete, sabe qual que é? A sua. A melhor caminhonete é aquela que te faz bem. A melhor caminhonete é aquela que tá te atendendo. A melhor caminhonete é aquela que você tá andando. Que te leva do ponto A ao ponto B. Essa é a melhor caminhonete. É a sua. Não é que você não tem. A melhor caminhonete é aquela que você tem. Entendeu? Vinícius Angelende. Com o kit conforto, dá pra andar com bastante peso, por volta de 1.800 quilos, que é muito simples, nem com ele e nem sem ele. É mil quilos, Vinícius. É mil quilos, cara. Se eu botasse aí tudo, vai acabar com tudo. Entendeu? Vai acabar com tudo. Eu sei. Aqui, se não, eu sei que o pessoal faz isso. Mas as caminhonetes, você já viu como é que chegam aí, né? João Rodolfo. Neto, fiz a retiva do cabeçote da minha Hilux 2.7. Mas vou fazer uma dos tuxos. Ei, rapaz. É verdade, hein? Acontece isso aí. Moçada, eu cheguei no Pix, certo? Cadê onde que eu parei? Que pulou daquele puro. Ó, se alguém quiser ajudar o canal, manda um Pix aí. Você que já arrumou a sua caminhonete, economizou um dinheirão pelo BDA. Colabora. Você tem boa. Beleza? Assim que chegar a câmera, o HD, vocês vão ver a diferença na live. E quando chegar o HD externo, geralmente, quando eu estou sozinho, até que não fica muito ruim a imagem, né? Fica aceitável. Mas quando tem convidado, aí fica horrível. Então, já vamos fazer protocolo águia. Padrão águia. Protocolo águia até na live, hein? Comprei uma câmera HD com o dinheiro que muita gente me ajudou. O José Galego, por exemplo, que está na live, me ajudou. O Eder me ajudou. E muitos outros mandou Pix. Eu falei que eu não ia falar nomes, né? Porque eu vou acabar esquecendo alguém. Pois é, não vou falar mais nome nenhum. Mas dois estão na live e ajudaram, moçado. E aí chegou num valor que eu pude inteirar, inteirei e comprei a câmera. O Djavan. Netão, boa noite. Sou o Djavan Mineiro, moro no Rio. Você falou sobre radiador. Comprei o radiador em 2010 com R$ 127 mil. Já rodei R$ 5 mil km. O líquido está com a cor viva. Precisa usar o radiador? Fazer algo no sistema? Belíssima pergunta, Djavan. Belíssima pergunta, cara. Djavan, dá uma olhada no radiador. Tira ele. Tira o peito de assa ali e olha por baixo assim. Não tem nenhum vestígio de... De... Fluído. De vazamento de água. Olha lá. Dá uma olhada lá. Certo? E olha bem para o radiador, cara. Se... Com R$ 127 mil, você pode pensar em trocar ele já. Pode pensar em trocar ele. Porque não vai fazer mal não. Vai fazer bem danado, inclusive. Porque se ele chegar a estourar, você não vai ver. Quando apontar que está quente, a internet já fundiu o motor. Esse é o problema. O Patrick, Netão. Melhor macrotecedor. Caiaba sem olhar para trás. Caiaba não tem concorrente no Brasil com a idade do Caiaba. Não tem, sabe? Não tem. Caiaba é o amortecedor. Impressionante como o Caiaba chegou. E vocês sabiam que Caiaba... O Fábio Ferreira perguntou a mesma coisa. Vocês sabiam que a Toyota é dona da Caiaba? Quem sabia disso? Quem sabia que a Toyota... A Toyota, moçada. A nossa Toyota é dona da Caiaba. Dona da I-SIM. Dona da... Hino Caminhões. E outras marcas de top. Caiaba é da Toyota. Será que é por isso que é tão bom o motor do Caiaba? Não sei. Olha o Márcio Costa aí. Fiz um pixie pra gente olha no zap. Beleza. Assim que acabar aqui eu vou lá olhar. Beleza? Márcio Costa. O telefone está até no modo avião. Para não atrapalhar. Mas se acabar lá eu vou lá olhar. Beleza, cara? Obrigadão, moçada. O Márcio Costa aí já agarrou na orelha e mordeu no nariz. E mandou a colaboração para nós aí. Lívia de Oliveira. Montecidor Caiaba. Ela perguntando. Qual morcedor deu colocar a minha raiva? Lívia de Oliveira 4. Caiaba. Dianteiro e traseiro. Pode colocar. O Alexandre. Eu tenho uma máquina. L295. Raridade. Completa. Linda. Preta com prata. Rio de Janeiro. Valeu. Detão. Beleza. Eu sei qual que é essa preta com prata aí. É preta em cima e prata por baixo. Não é isso? Eu conheço a caminhonete. Moçada do Zeba está na área. Moçada, olha aí. Ô, Zeba. Você está usando os nomes muito fragantes, cara. Dá uma mudada aí. Melhora o nome aí, cara. Não é você não, tá, Alessandro? Eu tinha que tirar aqui. Não é você não, tá? É um... O Zeba. Ô, Zeba. Eu já vi. Certo? Novamente você criou do cavalo. Na próxima live a gente se encontra, tá? Vamos fazer essa disputa? Você vai fazendo esses nomes que ilustram claramente os limites patéticos da sua mente. Enquanto eu vou te bloqueando aqui, beleza? Olha aí, meu Educa Locatelli. Galera, achei Repsol. Toda linha na rede é Tacadão. Que é Carrefour, nas altas peças não tem. Mas pode deixar no Tacadão. Aí, moçada. Repsol não é Tacadão. Vocês pensaram em comprar Repsol não é Tacadão? Segundo Educa Tele, na cidade dele, achou não é Tacadão, beleza? Marcos José. Marcos José Netão. Boa noite. Consegue me responder quais seriam os pontos mais críticos? Ou onde tem que ter mais tempo na SW4 1011? Marcos José, vai no canal aí e procura assim, ó. SW4. Por que não a comprei? É um vídeo que eu faço uma avaliação pré-compra do SW4. Eu não comprei porque eu estava no meio da obra da oficina. No meio da reforma. E, graças a Deus, eu fiz com o dinheiro com o recurso próprio. Então, eu não comprei aquela camionete naquele momento. Hoje eu falo, se você tivesse comprado, hein? Mas, enfim. Assista aquele vídeo que vai ser bem melhor. Vai ter bem mais detalhes. Aí você coloca aquilo que você vê no vídeo em uso, beleza? Olha o Tancredo. Então, através dos vídeos, vocês da Agra conseguem passar todo o amor que tem que trabalhar com a mecânica. E esse amor se transforma em carinho e cuidar diferenciado com os carros. Oh, que beleza, pai. Então, e outro, né, Tancredo? Muito bom, cara. Realmente, eu gosto de mecânica. Eu gosto. Eu gosto de mexer com carros. Falei, cara, mexer com carros é muito bom, cara. Sempre top demais. Ou seja, eu não trabalho nem um dia da semana. Porque eu faço o que eu gosto. Vou lá e é hobby. Ezequiel Magalhães. Boa noite, Netão. Estou com um problema na Rádio 2006. Porque quando piso no freio, ela fica tremendo na dianteira. Será que são os discos de freio? Porque as rodas são aro 20. Valeu, Netão. Hidrolândia, será? Ezequiel. Sem ver a camionete, eu diria que sim, tá? E se for, coloca disco de freio Freemax. Ah, Netão, achei o mais barato aqui. Freemax. Não, Netão, mecânico, falou que isso é bom. Freemax. Netão, amigo meu, colocou na dele e ficou bom. Coloca disco de freio Freemax. Beleza? Não dá passe. Não dá passe. Vai, vai... Vai, vai dar problema. O Ayrton Marçal. Pode acontecer de pifar os quatro bicos da SW4 do nada, sem aviso? Pode. Pode acontecer já. Aí a camionete desliga e não pega mais. Só que não é que ela não avisa. Geralmente, se eu não me engano, essa... É o primeiro bico e o terceiro, cara. Agora eu não estou enganado. Eu não lembro aqui, Marçal. O primeiro bico, se ele queimar, ele queima o módulo junto. E o terceiro bico, se queimar, a camionete não pega. Mas se você desligar ele, a camionete funciona com três bicos. Entendeu? Portanto, pode acontecer assim. O que mais acontece é queimar um bico. Aí você troca aquele bico da partida, queima o segundo bico. Aí você troca da partida, queima o terceiro bico e queima os quatro bicos. Já chegou a camionete de queimar os quatro bicos, queimar o como o reio e queimar o módulo. Um após o outro. Aí toda vez que eu mexer em bico de raio louco, eu disse bem claro para o cliente. Olha, o seu camionete tem um ou dois bicos ruins. Eu vou trocar o que está ruim. Mas isso pode afetar a queima dos subsequentes. Teve camionete. Nós trocamos apenas um bico. Inclusive, tem vídeo dela no canal e ficou bom. Tem camionete que trocou um bico e foi queimando, queimando, queimando. Não parou mais. Vamos lá. Oficina Bili. Logo vou aí com o Dimas, fabricante ferramentas. Aquele abraço. Uma benção, Netão. Beleza. Tamo junto, cara. Vai ser bom. Pode vir. Nós dá um jeito. Pode vir. É isso aí. Vamos lá. Moçada, é uma hora e vinte. Moçada, eu estou cansado. Eu estou cansado. Vamos, vamos, vamos dar um alô. Vamos dar um tchau. Vamos deixar aquele gostinho que quero mais. Você está acostumado com as lives de uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas. Vamos dar um... Olha o Leandro Matosimac, aquele aqui. Vamos lá. Leandro Matosimac, esses dias tive que tirar uma fronteira do atoleiro do atolato. Até o que é assim? O cara falou, ficou louco. Ele falou que ia pegar 200. Ou não fala essas coisas. Tem as pessoas que tem fronteira no canal e depois eu leio. Olha só, Leandro Matosimac, como é que são as pessoas? Eu leio o que você escreveu, a pessoa fala para mim que eu estou queimando a Nissan. Entendeu? Sabe o que aconteceu ontem, moçada? O cara me mandou uma mensagem. O cara me mandou uma mensagem ontem. Netão, cadê o vídeo da Garbosa que você falou que ia ter? Eu falei, quando que eu falei que ia ter? Ele falou no vídeo de sábado, você falou que ia ter, para ficar esperto. Eu falei, eu não disse, porque ia ter. Quem assistiu o vídeo de sabadão aí? Vamos lá. Vamos lá. Quem assistiu o vídeo de sabadão, escreve aí. Sábado, bem grande aí. Lá no final do vídeo, o que eu falei? Eu falei, ó, fica esperto, que se der tempo, talvez... Amanhã tem Vida Garbosa do orçamento. Foi isso que eu falei? Não falei que talvez? Pois é, não deu tempo de gravar. E, moçada, mais uma. Até hoje eu não consegui gravar. Até nesse exato momento que 20 horas e 24 minutos não consegui gravar. Entendeu? Aí o que acontece? O cara falou que eu disse que ia ter. Moçada, as pessoas não estão conseguindo entender uma frase simples, cara. Uma frase simples do tipo, olha, fica esperto aí que talvez tem. Talvez sim, talvez não. Ninguém sabe mais o que que é, talvez. Olha, vocês deixam muito satisfeito eu aqui, viu? Olha aqui. Mauro Franco, sábado. Tancredo, sábado. O Ivo de sábado. O Gustavo, sábado. O Gilberto, sábado. O Diogão, sábado. E o Pirizódia mandou a nota. Um, dois, três, quatro, cinco de trilhão aqui, ó. Beleza? Olha quem chegou aqui, o Rafi. Fala, Rafi. O moçado do Rafi é de Cuiabá. Falou de família Águia, quatro por quatro. Chegando atrasado, porém, vindo marcar a presença. Isso aí, Rafi. Aí, depois que acabar, você vai lá e vem do começo, beleza? O Ricardo Rios Zambon. Obrigado, deputão. Minha esposa Kelly gostou demais do alô que você mandou. Um abraço a você e toda a família, família Águia. Beleza, Ricardo Rios. Um abraço aí para a patroa e para os herdeiros aí, ó. Estão todos ateiros, né? Então, moçada. Então, ficamos assim. Tudo certo e nada combinado, certo? Beleza? Aí o Rafi. O Rafi se te ouvir de sábado, tá vendo? O Rafi é engarrado na orelha. E o Leandrão já mandou aqui, ó. Mandou a... Eu não sei nem que número é esse. Deixa eu ver que número vai ser esse. Não, não sei. Não quero pensar em número agora, não. Beleza, moçada. Uma hora e vinte e três. Vamos lá. O Alessandro Salve. Parabéns pela sua profissão. Você é experto da mecânica, então. Seus votos de satisfação do Rio de Janeiro. Beleza, tamo junto. Tamo junto. Beleza, bom demais. Almoçada do BDA. Vamos ver o seguinte, cara. Sábado. Até o Fábio Ferreira também engarrou na hora do sábado. Vamos ver o seguinte. Como eu falei para vocês, eu vou tentar adiantar um vídeo hoje. Do material que eu tenho aqui. Olha o machadão. Sábado. Ah, vamos ver o seguinte. Vamos fazer uma pergunta para vocês aqui. Ah, vamos entrar uma hora e meia. Pronto. Vocês gostam desses vídeos longos, moçada? Ou vocês querem que eu passe a ter vídeo de 10 minutos? É melhor o vídeo BDA, padrão BDA, 30 minutos na média, né? Tem vídeo de 20 e tem vídeo de 40. Média 30 e o vídeo de sábado no mínimo uma hora. Ou vocês querem que eu passe a ser vlog? Como é que é? Day vlog, né? Vlog, como é que fala? Day vlog? Day vlog. Pequenos videozinhos de 10 minutos que não fala nada. Não fala nada com nada, não, né? Não fecha, né? Um canal de mecânico, o vídeo tem que ser longo, né, moçada? Não tem como ser curto. Tem como... Tem como eu... Por exemplo, tem como eu fazer um vídeo como o da Stabucati de ontem em 10 minutos? Só se eu não mostrar nada. Eu só mostrar assim, mas eu vou botar na câmera rápida, sei lá. Não sei. O que vocês acham? Acho vídeo longo, né? Bom, até agora, olha só. A galera, todo mundo garrou na orelha do sábado. Moçada, vocês estão me deixando muito feliz, hein? Ó, sábado. O de vindo, sábado. Entendeu? Sábado. Aí o Matosembach é longo. Sábado, qual hora? 9 horas de Brasília. 9 horas da manhã de Brasília tem um vídeo. Só que, ô Leonardo Antônio, mas não é um vídeo qualquer. Não. O vídeo de sabadão desse canal é o vídeo dos inscritos. O conteúdo é todo dos inscritos. Você já pensou nisso? Você já imaginou um canal que tem vídeo com conteúdo dos inscritos? Pois é. Esse canal aqui tem. Esse canal aqui tem. No sábado, os carros, geralmente... Claro, não vai ser todo sábado, né, moçada? Geralmente, a caminhonete do serviço de questão é caminhonete de inscritos. Sábado passado mesmo foi três ou quatro caminhonetes de inscritos num vídeo só. E após o vídeo estrela, temos as perguntas, as melhores perguntas e respostas da semana. Aquelas que eu vejo, aquelas que eu vejo são de interesse mais geral, eu respondo nesse vídeo. E nesse vídeo, tem a participação dos inscritos, que é através de vídeos que me mandam, ou fotos, ou eu tiro onda com o Dimas, entendeu? E aí, o vídeo de sabadão desse canal dos inscritos dá um trabalho, mas é muito satisfatório, moçada. É muito satisfatório o vídeo de sabadão, beleza? O Leandrão quer vídeo longo. Olha, o Josias, sábado, longo, longo. Faz 22 horas, tá valendo, o Diogo Micheletti quer vídeo de duas horas, caramba. Vídeo longo, todo mundo, sábado. Vídeos objetivos, pode ser curto, mas lá, documentário tem que ser longo. Entendi, vamos ver isso aí. Eu vou fazer uns vídeos longos, vídeos curtos, vamos lá, ó. Ah, mas todo mundo falou longo. 90% aqui, ó, olha aqui. Longo, quanto maior, melhor. O Elodinho que compre, falou, uma sabedoria. O tempo necessário para passar a informação. Longo ou curto, não importa. Ou seja, o vídeo tem que ser bom. Longo ou curto, bom. Vamos ver aqui mais aqui, ó. O Sargento Gonçalves, sábado. O Francisco Netão, canal sensacional. Descobri que eu não sou o único Toyota maníaco. O Dimas também é Francisco. Então, um inscrito chamado Dimas Godoy. Ele é fã da Rai Lutos. Né, moçada? Né, que o Dimas é fã da Rai Lutos? O Mauro Franco. O Mauro Franco tá falando. Penso que o ModoTal está de bom tamanho. Muito obrigado, Mauro Franco. Moçada, por exemplo, vamos ver o vídeo de ontem. O vídeo de ontem. Vídeo de ontem, 28 minutos. O de sábado, 1 hora e 38. O vídeo da sexta, 19. O vídeo da quinta passada, 30 minutos. O vídeo da quarta, 18. O vídeo da sexta-feira passada, 20, 19. Review, 30. Moçada, então é essa média aí. Entre 20 e 40, certo? Os vídeos da linha. Os vídeos da semana. São entre 20 e 40 minutos. Ou seja, média de 30. E o de sabadão aí não tem limite, não. Vai, e os vídeos de domingo. Ó. Os vídeos de domingo são especiais. Aí você até sabe que é motor e tudo. Aí é vídeo de sem limite de quilometragem. Beleza? Então é isso aí. Vídeo objetivo e completo. Longo ou curto, Jefferson? Olha o Alan Diego aí. Olha o Alan Diego, moçada. Dona Diego fez uma live conosco. Quem lembra? Live do Alan Diego da DS aqui conosco. Aquele abraço, Alan Diego. Aí manja, moçada. Aí manja de sensor, de transistor, de atuador. Leva choque toda hora, mas é firme no propósito. Você faz de eletrônica e não manja. Ó o Juju! Boa noite, cheguei agora. É o seguinte. Sábado e longo. Aí, moçada. O nosso patrimônio, o nosso patrimônio, o nosso monumento de engajamento desse canal falou que tem que ser um vídeo sábado que ele gosta e tem que ser um vídeo longo. Aí, tá, moçada. Então, aí, outra moçada. Vamos falar, vocês esperam, né? Sete horas da noite, todo mundo chega em casa pra assistir. Já pensou se chegar em casa, sei lá, sete minutos? Vocês ainda vão ficar com raiva de mim. Entendeu? Tamo junto, Alan. Tamo junto. Ó o Danilo, o Simões. Não importa o tempo, todos são ótimos. Beleza. Alex Santos, estou convidando você, família e sua equipe para nos almoçar um carneiro na brasa aqui no Rio. Vem! Rapaz! Rapaz, eu, a família e a equipe? Caramba, em carneiro nós gostamos, hein? Mas nós gostamos em carneiro. Pensa. Olha que ficou tentadora essa convite. Vamos ver. Oi, Edu Gocatelli. Você é um cara agradável. Tem que ser longo e descontraído. Beleza. Tamo junto. Moçada. Nenhum de vocês falou curto. Alguns falaram mais objetivo, quando possível. E tal e coisa, coisa e tal. A grande maioria é longo, com detalhes, mostrando, repetindo, explicando, mostrando aqui, aqui. Pronto. Decidido. Formato é esse que a gente está trabalhando aí. O Mauro Franco assiste tudo. Não é isso, Moçada? Moçada, como eu disse para vocês, 1h30. Se alguém ficou sem pergunta para responder, repita nos comentários aí. Ou guarde para o sábado que vem. E o... Olha o Badescinho que tem esses beluches aqui. Só de Toyota, por favor. O Badescinho, se eu te contar, você não acredita, cara. Eu não tenho nem um vídeo de Hilux gravado. Tem de S10, tem de Corolla, tem de SW4. Não, já foi, né? Tem de... Tem de... Ah, tem de uma Hilux. Tem de uma Hilux. Tem uma brutal de uma Hilux. Lembrei. Eu estou com seis vídeos gravados. Material de seis vídeos. Mas só tem um de Hilux só. Beleza. Gustavo Silvino. Um forte abraço, Shid. Live nota mil. Agora você não quer me chamar de Shid, né? Olha o Juju. Juju, seu cara, hein, Juju. Pera aí, Juju. Cadê? Aqui. Vamos mandar o Juju. Juju, se você espirrar, já fica o saúde, tá? Saúde, Juju. Se você espirrar, você já lembra que já deu saúde, beleza? Toma água com limão aí. Agora é calorzão desse, água com limão, beleza? Moçada, ó. Como eu disse para vocês, Juliano Rosa é o nosso... Juliano, você chegou agora, né? Cara, eu comprei uma câmera HD. Webcam, Webcam HD para melhorar a live. E comprei um HD de armazenamento de 8TB porque encheu o computador, tá? Então, todo dia que vocês já mandaram, eu já comprei esses dois equipamentos aí. Pode fazer orçamento para vocês verem aí. Uma câmera, uma webcam HD da Logitech. Um HD seguinte, deu mais de mil e... Mil e 500. Mais de mil e 500 por aí. Beleza? Mas, como eu falei, tudo que a gente... A gente já arrecada no canal, volta para o canal. Beleza? Beleza, Juliano Rosa. Um abraço aí para a dona Andréa Rosa, que também deve estar agarrado na orelha aí. Moçada, já passou dois minutos dos 30 minutos que eu falei que a gente ia encerrar, porque eu estava cansado. Eu comecei a cansar, agora já até passou o sono. Mas eu tenho que botar um vídeo no ar, moçada. Tenho que botar um vídeo no ar. Beleza? Então, como sempre, com o Juju, L bigodão, L bigodão, L bigodão, Zuzu. Não, Zuzu não, né? Se é casteliano, é Ruhu, né? L bigodão, Ruhu. É porque J tem som de R em casteliano, não é isso? Então é Ruliano Rosa. Então, assim, Ruliano Rosa. Ou Ruru, para os íntimos. L bigodão. Aquele abraço para todos vocês, moçada. E tamo junto. E aí a gente encerra mais uma live do BDA, o seu canal de Tema 10, classe A. Deus abençoe a todos. Até a próxima live, se Deus quiser. E aquele abraço!